Salve, salve, galerinha do mal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Kaoli Gameplay. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou abordar um pouquinho acerca do tema Loja de Loura. Neste vídeo eu irá conter informações importantes para a sua Gameplay, como aquisição de itens, aquisição de bons familiares de montaria, aquisição de pets, fantasias e muito mais. Então, se esse tema te interessou, já deixa o seu like e bora começar! A Brina, que é a nossa Loja de Loura, já vem aqui para a última página, Premium Service Shop. Ao chegar na página 3 de 4, você verá essa informação aqui, ó, designer bag 24 slot custando apenas R$ 50,00. E bom, o que este item faz? Este item irá aumentar consideravelmente o limite do seu inventário. Olha só que legal! Como vocês podem ver, o meu inventário está o quê? Está gigante! Olha só! Designer bag, designer bag, designer bag e designer bag. Ou seja, com 4 designer bags, ou seja, né, 200 eunos, você consegue deixar o seu inventário cabuloso mostrão deste jeito! Outro item bastante importante para a sua Gameplay é este daí! Transit Shine Pass com duração de 30 dias, custando 100 eunos. Basicamente, este item tem a mesma função que o Recall Stone. Contudo, o Recall Stone apenas te voltará para um local anteriormente salvo, né, naquela pedrinha. Este item não, este item pode te levar para qualquer lugar que você já tenha liberado durante, né, a sua aventura aqui, né, no mundo de Midela. Sendo assim, este item aí é bastante interessante. A título de curiosidade, olha só que legal! Você, aqui no Divinícaros, pode comprar o quê? Isso mesmo! Prêmio! Olha só que interessante! Este prêmio daqui tem duração de 90 dias e custará 4 mil eunos. É algo aí extremamente prático, principalmente, né, para você que gosta dos itens prêmio. Falando em prêmio, nós temos aqui Premium Bag com duração de 30 dias. Custando 375 eunos e vindo, né, com duas Premium Bag. É algo interessante para você comprar, principalmente, né, para você que quer expandir mais ainda o seu inventário. Falando em inventário, nós ainda temos Familiar Bag com duração de 30 dias, custando 150 eunos. E para finalizar, nós temos o quê? O Auto Loot com duração de 30 dias, custando 150 eunos. Ao você se dirigir para a aba Fashion, aqui da nossa loja de Elora, você verá que nós temos 10 páginas de customização de personagem. Ou seja, nós temos um tanto de customizações, um tanto de fantasia. Agora, olha só que legal. Algumas fantasias vêm com atributos, ao passo que outras não. Contudo, as que vêm com atributos têm duração, né, de 30 dias. As que não têm, são permanentes. Esta customização aí do Dragão Vermelho é algo aí bastante bonito, legalzinho. E o melhor ainda, custa 100 eunos e é permanente. Para deixar o seu personagem mais bonito ainda, por que você ainda não equipa nele o Pintagrama Vermelho? Olha só que interessante que ficaria o seu personagem. Além disso, custa, olha só, 100 eunos e tem duração de 30 dias e ainda vêm com atributos. Sendo assim, analise muito bem aqui a sua loja de Elora na parte Fashion. Tem altas customizações aí, custando apenas eunos, bem interessantes, bem bacanas. E algumas dão atributos e outras não. Sendo assim, né, monta aí o personagem do jeito que você deseja. Na parte de itens, aqui do seu Elora Shop, olha só que legal. Poção de experiência do nível 1 ao 39, custando apenas 5 eunos e com duração de 3 horas. Nós temos também essa outra poção de experiência que custará 10 eunos com duração de 3 horas e que poderá ser usada entre os níveis 40 e 49. Por fim, nós temos essa poçãozinha aí que custará 15 eunos e que poderá ser usada do nível 50 a 54 com duração de 3 horas. E olha só que legal. Além da experiência, esses tipos aí de poções nos fornecem ataque, vida, mana, defesa, velocidade de movimento e diminuição no seu cooldown. Ou seja, algo interessante que vale a pena ser adquirido, vale a pena ser analisado. Nesta página daqui nós temos a Lucky Box. Lucky Box significa caixa da sorte. Ou seja, você vai abrir a caixa e poderá ganhar aí um item aleatório dentro das possibilidades de ganho naquela presente caixa. E olha só que legal, nós temos duas caixas interessantes aqui para serem analisadas e talvez compradas. Olha só que legal. Venha na terceira página aqui da parte de Lucky Box do Loro Shop e venha para cá. Legendary Dragon Lucky Box. Ou seja, ao abrir aí esta caixinha que custa 151, você poderá ganhar um desses familiares. Carracha, Veldon, Hodesh ou Filho. Ou seja, você que gosta de um dragãozinho, compra aí que você já vai ganhar um dragão lindário. Aqui nós já temos Legendary Pet Honey Pot. Pote de mel do pet lendário. E é isso mesmo que você ouviu. Você vai pagar 150 luz e vai ganhar o quê? Vai ganhar um pet lendário. É algo aí bastante interessante de ser analisado, principalmente para você aí que está à procura de um pet. Todos os pets aqui são extremamente bons, extremamente interessantes. Obviamente que cada um tem a sua particularidade, mas no modo geral todos eles são bons. Então realmente compensa serem adquiridos. Para finalizar, nós temos a parte aqui de Gear. Gear seria equipamento, ou seja, itens relacionados com equipamentos. E olha só que legal. Na segunda aba aqui da nossa página de Gear, nós temos Legendary Seal Stone. Uma pedra lacrinha lendária para selar aí qualquer familiar. Ou seja, né? Você que está começando o game, precisa de lacrar alguns familiares de elite, heróico. Para vincular o seu equipamento, você já compra uma Legendary Seal Stone e já usa. Custa apenas 4 e 11, então você pode usar a rota. Obviamente que com o passar do nível você já vai ter acesso às mais derivadas instâncias lendárias. E que você não precisará de comprar essas. Mas no comecinho é sempre bom ter uma ou duas guardadas, porque nunca se sabe. Aqui nós também temos diversos extratores. Extratores básico, mais 5, mais 6 e mais 7. E para finalizar, vem aqui na parte 3 e analise isso daqui. Baelas Wisdom é um bracelete que possui espaço para 6 gemas custando 500 eluns. Bom, o que seria um bracelete para você que não sabe? Pois bem, ao abrir aqui o seu status de equipamento, olha só. Aqui nós temos um espaço disponível para serem equipados braceletes. Então clicamos aqui e aparecerá essa informaçãozinha para nós. Aqui um espaço disponível para braceletes e um tanto de espaços travados. Contendo no máximo 6 espaços travados. Então você, ao comprar o seu Baelas Wisdom e equipar o seu personagem, todos os espaços de gemas serão liberados. E o que são gemas? Como conseguir gemas? Gemas são conseguidas através de instâncias lendárias. E para que elas servem? É bastante simples. As gemas nos fornecem atributos extras para o nosso personagem. Nós podemos conseguir aí, ó, ataque, defesa, vida, dano crítico, taxa crítica. Enfim, todos os atributos você poderá encontrar aí nas suas gemas. E olha só que legal. Vamos supor que você consiga uma gema aí de ou ataque físico ou ataque mágico em 5%. Se você equipar 6 dessas gemas aí, você terá então 30% de dano físico ou 30% de dano mágico. O que torna o seu personagem bastante mostrão. Obviamente, né, que tem muitos itens importantes aí para serem analisados na nossa loja de Elora. Contudo, infelizmente, eu não vou ter tempo, né, para apontar todos eles. Eu apenas apontei os principais, os iniciais recomendados aí para você que está começando o game agora. Então é isso aí. O nosso vídeo já vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe aquele like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. E até o nosso próximo vídeo. Falou! Adiós! Adiós!